Qual a sua avaliação sobre a estreia do governo de Javier Millen na Argentina? Olha, a minha avaliação é bastante positiva. Não se confirmou nenhum daquele tipo de ação extraordinária que se temia. Ele deu sinais muito importantes de moderação até antes de tomar posse. Creio que a Constituição do governo mostrou que ele escolheu pessoas bastante conhecidas em geral, não daquele grupo que o acompanhou no início da campanha, tanto assim que a figura mais importante do governo, o ministro da economia, já foi ministro do governo Macri e é um economista reconhecido, respeitado, homem com experiência no mercado. E creio que também as primeiras ações em matéria de política externa, por exemplo, em relação ao Brasil, contribuíram para moderar muito aquela primeira impressão negativa que se tinha criado durante a campanha. Eu direi até a você, Paulo, que como se costuma comparar o Millen ao Trump e o Bolsonaro, na verdade, os primeiros dias de governo dele são muito diferentes. Não se parecem nem com o nacionalismo agressivo de Trump e aquelas medidas que ele tomou em matéria de protecionismo comercial, aquela ideia de olhar os Estados Unidos apenas sem dar importância aos demais, nem tem muita semelhança com o caráter do governo Bolsonaro. Por exemplo, aquela carga ideológica muito forte na política externa, aquela influência do Olavo de Carvalho, a rejeição ao que se chamava o globalismo. Eu acho esses primeiros dias de governo muito diferentes. Apesar dele fazer jus um pouco aquela figura esdrúxula, bizarra, que ele criou durante a campanha, afinal, preciso não esquecer que ele deve a sua ascensão ao seu trabalho como animador de televisão. Ele fez isso um pouco nessa linha. Mas, apesar disso, a mensagem dele é muito mais libertária do que semelhante ao que foi o governo Trump ou o governo Bolsonaro. O presidente Javier Milley, durante a campanha, fez muitas declarações contrárias ao Mercosul. O senhor acha que o Mercosul vai retroceder com o Milley na Argentina? Eu acho que não, viu, Paulo? Porque ele já corrigiu depois. Ele fez declarações, mas eram declarações, de certa forma, genéricas. Ele nunca disse de maneira clara o que ele pensava. E, desde então, ele corrigiu parcialmente essa atitude em relação ao Mercosul. E o mesmo fez a nova ministra de Relações Exteriores dele, que já declarou várias vezes que a Argentina pretende não destruir, mas sim aperfeiçoar o Mercosul. Quando ela veio ao Brasil, em outras ocasiões, ela declarou isso. E agora parece que os últimos sinais, segundo as informações de ontem, é de que eles estariam até enviando um sinal positivo sobre o acordo com a União Europeia. Que eles estariam interessados em celebrar o acordo. Você sabe, essa questão do Mercosul, a gente nunca deve se iludir, nem que o Mercosul vá voltar a ser o que ele foi no começo, nos anos 90, quando ele cresceu a velocidade enorme, nem que ele vá desaparecer. Porque o Mercosul gerou interesses muito poderosos. Esses interesses criados criam uma situação de inércia, de certa forma. É difícil melhorar muito o Mercosul, mas é mais difícil ainda abandonar o Mercosul. Porque muitos setores dependem do Mercosul. Eu acabei de dar um exemplo a você. A indústria automobilística de autopeças, que é a parte mais importante da indústria argentina, que mesmo aqui no Brasil tem um peso considerável, ela depende inteiramente do Mercosul. Ela depende do acordo bilateral automotivo. Você sabe que esse acordo não é um acordo de livre comércio. O comércio de automóveis entre Brasil e Argentina é um comércio regido, governado por cotas, cotas quantitativas, e por uma taxa, uma tarifa de 35% de proteção. Se nós eliminarmos o Mercosul e essas medidas, a indústria automobilística dificilmente sobrevive. Lá ou aqui, seria praticamente aniquilada pelas exportações chinesas, que mesmo assim entram com muito vigor. Por isso é que eu não acredito nunca nessas declarações muito radicais sobre o Mercosul. Você há de lembrar que no Brasil mesmo, durante o governo Bolsonaro, o governo não tinha entusiasmo pelo Mercosul, o presidente não se dava bem com o Fernandes, o Bolsonaro não se dava bem com o presidente argentino, e o Paulo Guedes era um inimigo de carteirinha do Mercosul, muito mais do que o Milley. Ele sim é que sempre, desde antes da posse do Bolsonaro, falava em abandonar o Mercosul. No entanto, o Brasil, longe de abandonar, continuou a comerciar com a Argentina dentro do Mercosul. Esse exemplo recente no Brasil, que todo mundo esquece, tem que ser lembrado. É muito fácil falar. Sair do Mercosul é muito complicado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.